A maioria dos estados do Brasil tem adotado a estratégia do isolamento social como forma de enfrentar o coronavírus. Ainda assim, o vírus segue se espalhando e esta semana, quase todos os dias, tivemos mais de 200 mortes registradas a cada 24 horas. Além disso, faltam testes para que o país tenha um retrato fiel da disseminação da doença. Sobre esses e outros assuntos, nós vamos começar agora com o médico-sanitarista Cláudio Mayrovich. Ele é coordenador e pesquisador do Núcleo de Epidemiologia e Vigilância em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz em Brasília. Oi Cláudio, obrigado pela entrevista. Qual tem sido o papel da Fiocruz nesse enfrentamento ao coronavírus? É um prazer estar com vocês. A Fiocruz é uma instituição ligada ao Ministério da Saúde, que é a maior instituição de saúde pública do país. Então, ela tem atuação em diversas frentes e tem se destacado neste momento em alguns casos. Em primeiro lugar, na área laboratorial. Na Fiocruz, o principal laboratório brasileiro que trabalha com vírus respiratórios e que faz o estudo detalhado desses vírus, inclusive para saber os componentes genéticos que estão circulando neste momento. A Fiocruz tem produzido testes laboratoriais para fornecimento aos laboratórios centrais de saúde pública de todos os estados, via Ministério da Saúde. Tem também desenvolvido muito material de educação de profissionais de saúde e informação e apoiado o Ministério na análise do que está acontecendo, na análise da epidemiológica. Claudio, a gente fala agora sobre o isolamento social. Embora abaixo dos 70% recomendados, a gente percebe que o brasileiro tem se mantido em casa, em uma região mais do que outra, mas ainda assim a doença avança. Esse cenário atual que nós estamos já era esperado ou esses números preocupam? Aparentemente, tudo ainda é muito recente, há uma série de incertezas, o Brasil conseguiu que a velocidade de propagação do vírus não fosse tão grande quanto era projetado justamente porque adotou um isolamento social, rapidamente, um isolamento físico, na verdade, não social, porque as pessoas continuam em contato virtual, continuam se relacionando socialmente por outras formas. No entanto, nós temos observado que nas últimas semanas, últimas duas semanas, particularmente, esse isolamento tem relaxado um pouco. Inclusive, as mensagens ambíguas que o próprio governo federal tem passado tem desestimulado o isolamento, desestimulado a restrição de atividades. O problema é que aquilo que acontece hoje só será observado daqui a aproximadamente duas semanas. Então, é possível, nós tememos isso hoje na área de saúde pública, que a partir da metade da semana que vem, nós começamos a observar uma nova aceleração em função do relaxamento das medidas de isolamento que aconteceu em vários lugares. O que muitos especialistas comentam, Cláudio, é que a falta de testagem da população pode levar a um grande número de subnotificações. Como enfrentar esse problema? Seria possível, então, ampliar o número de pessoas a serem testadas no Brasil? Os testes são importantes, eles podem melhorar um pouco o conhecimento que nós temos hoje sobre o que está acontecendo com a doença, mas não os testes utilizados apenas em quantidade, mas sim dirigidos conforme estratégias que possam gerar informações úteis. Dou-lhe um exemplo. Na semana passada, os pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas começaram um grande estudo no Brasil em que, durante vários momentos, serão testadas cerca de 30 a 35 mil pessoas para saber se elas já tiveram o vírus ou não. Com isso, nós poderíamos saber qual é a real frequência de infecção entre as pessoas, mesmo aquelas que não apresentam sintomas, e como esta transmissão vem evoluindo ao longo do tempo. Então, esse é um jeito muito útil de utilizar os testes. Necessário também que os testes estejam à disposição dos profissionais de saúde, porque profissionais de saúde que estão com o vírus podem transmiti-los dentro dos próprios serviços de saúde, assim como outros trabalhadores de atividades essenciais. Então, o teste, neste momento, ele tem a finalidade de saber o que está acontecendo e de identificar casos individuais que mereçam isolamento e cujos contactantes também devam ser isolados. Mas a importância maior de uma estratégia de testagem será, daqui a algum tempo, quando nós já tivermos passado pelo momento mais crítico e nós vamos viver isso de superlotação dos hospitais, falta de vagas em UTIs, vamos viver uma situação muito crítica ainda ao longo das próximas semanas. E quando nós percebermos que essa pressão começa a diminuir, ou seja, quando começar novamente a existir vaga em UTI aos hospitais não estarem tanto lotados, nós vamos ter que ter uma quantidade grande de testes justamente para começar a relaxar as medidas de restrição de atividades econômicas e de atividades sociais. O Claudio, nessa última semana que a gente passou agora, a gente viu alguns sistemas de saúde praticamente entrarem em colapso. Aí estamos falando, por exemplo, do Amazonas, Fortaleza, no Ceará, também enfrentou bastante dificuldade. Apesar de São Paulo ser o epicentro da doença no país, a gente percebe que os esforços para atendimento são maiores, com uma grande quantidade de leitos e UTI. Na sua opinião, nós poderemos ter dois cenários distintos da doença no Brasil, considerando essa dificuldade do acesso à saúde em diferentes estados? Nós teremos muitos cenários diferentes. Hoje, Manaus vive uma situação mais crítica, tem menos recursos para acionar em caso de crise. São Paulo acionou alguns recursos adicionais, com hospitais de campanha, com a reorganização, por exemplo, do Hospital das Clínicas, montando a maior UTI do mundo para atender a esses casos. No entanto, provavelmente, também estes recursos ficarão saturados. E nós temos um número enorme de cidades do Brasil que têm hospitaizinhos pequenos ou nem têm unidades de internação, que não têm UTI, e cujos habitantes, se tiverem a doença grave, vão precisar ser deslocados para centros maiores. Essas coisas nós esperamos que não aconteçam ao mesmo tempo em que esses centros maiores vivem grandes epidemias. Então, nós viveremos realidades muito diferentes, em tempos diferentes também, porque o país é muito grande e a doença não se instala de uma vez só em todas as cidades. Muito bem. Nós começamos com o médico-sanitarista Cláudio Mairovitch, que é coordenador e pesquisador do Núcleo de Epidemiologia e Vigilância em Saúde da Fiocruz. Cláudio, muito obrigado mais uma vez por sua entrevista com a gente aqui na Record News. É um prazer estar com vocês.